Quer aprender a transmitir seu Playstation 4 no OBS usando essa placa de captura aqui? Então vem comigo que eu vou te mostrar de maneira simples e rápida, sem enrolação nenhuma, beleza? Então roda a vinheta e bora pro vídeo! Fala pessoal, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Rafael Casarim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Studio Storm. Hoje, como já tinha dito na introdução, eu vou ensinar você a capturar seu Playstation 4 usando essa belezinha aqui. Pra quem não conhece essa placa de captura, é uma das mais baratas do mercado. E ó, tem já vídeo dela aqui falando pontos positivos e negativos, então depois assiste lá se tiver interesse. E ó, da maneira mais fácil pra explicar pra vocês, você vai pegar o seu HDMI que iria pra TV, vai conectar na entrada HDMI dessa placa de captura e USB que você vai conectar no seu computador, beleza? Então, depois de ter feito isso, vamos direto pro PC que agora é só configurar lá no OBS sem muita enrolação. Então é isso pessoal, agora já tô com o OBS aberto. Vocês vão estranhar um pouco, porque esses painéis aqui ó, que vocês estão vendo, é da minha Twitch que eu faço live lá. Então, gosta de um game, chega lá com nós na Twitch, é Storm Game. Tá aí na descrição o nosso segundo canal, que é de games, então chega lá pra dar uma risada e conversar com a gente, fechou? Então, aqui ó, vocês podem ver, só adicionei minha webcam e minha área de trabalho pra poder ensinar vocês. Vindo aqui ó, nesse mais aqui, nesse adicionar, você vai vir em dispositivo de captura de vídeo. Aqui, criar uma nova, você pode pôr qualquer nome, vou pôr aqui Play 4 só pra gente identificá-la. Aqui no dispositivo, você vai pôr USB e já vai tá aparecendo aí pra gente, tá vendo? Então, ela vem em cima de tudo. Você clica, arrasta lá pra baixo, pra ela ficar por baixo. Nesse caso aqui, só pra eu mostrar pra vocês como vai configurar, tá? Mas se você tirar sua área de trabalho, você vai ver que ela já tá lá. Porém, se você mexer agora no controle aqui, por exemplo, ó, você vai ver que no áudio dela aqui embaixo, aqui embaixo, não tá ainda monitorando o áudio dela, entendeu? Então, deixa eu mostrar pra vocês como você vai fazer. Você já tem 50%, já tem a imagem dela. Então, você vai vir de novo aqui no adicionar, vai vir agora em captura de entrada de áudio. Vindo aqui, você põe aqui ó, áudio Play 4, só pra você definir ali e saber onde tá as coisas, beleza? Aqui no dispositivo, vai tá com padrão. Você vai tirar e vai pôr aqui ó, interface de áudio digital USB, que é a nossa placa de captura. Clicou nela, ok, você vai vir aqui e dá o ok, beleza? Então, já temos aqui o áudio dela aqui também ó, já tá transmitindo. Porém, se você estiver usando o headset, vai perceber que não tá saindo áudio, que ele só tá gravando. Se você gravar, vai sair com o áudio normal, porém você não vai escutar. E jogar um jogo sem escutar é meio ruim. Então, o que você pode fazer nesse caso? Vem aqui na engrenagem, aqui ó, do nosso áudio que a gente adicionou por último. Clica aqui em propriedade de áudio avançadas. Vindo aqui, você vai encontrar aqui ó, áudio Play 4, que foi o nome que a gente nomeou lá. Não monitorar. Põe aqui monitorar e enviar. Beleza? Agora eu vou tirar nosso OBS aqui ó, só pra vocês verem. Prontinho. Já tá gravando também o áudio e a imagem. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. E, não esquece, já ia esquecendo aqui também ó, áudio do desktop, deixa mutado, tá? Porque como você tá monitorando, se você deixar o áudio do desktop ligado, vai duplicar o áudio. Então vai dar aquele famoso eco, tá? Então, deixa mutado o desktop, usa somente o áudio do videogame e a imagem do videogame, que é da placa de captura. Fechou? Então, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou tentar ajudar todo mundo a resolver aí. E também, se tiver alguma ideia de próximos vídeos, alguma coisa, comenta também. Não esquece, deixa o like, comenta e se inscreve, que ajuda muito no crescimento do canal. Beleza? Então, vamos nessa. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!